Música Atriz abandona a novela por problema de saúde grave e fãs fazem orações. Thaís Milchior não faz mais parte do elenco de Apocalipse na Record. Segundo informações da revista Caras, a atriz teve que abrir mão do seu papel no folhetim por motivo de saúde. Em resposta à revista, a assessoria de Thaís informou que a atriz sofre de uma grave infeção nos rins, que demandará um tratamento específico, impossibilitando que ela concilie os cuidados com as gravações da novela, que está em baixa na emissora. A Record, no entanto, já definiu a sua substituta, Gisele Batista, que atuou recentemente em O Rico e Lázaro. Em Apocalipse, ela assumirá a personagem Melina, uma androide. Foi tudo muito rápido, mas tem sido muito divertido e interessante viver uma androide. O elenco é incrível e a equipe idem. Estou muito contente e ansiosa para ver o resultado na TV, declarou a atriz. Thaís já estava bastante envolvida com o papel, chegando a realizar diversas pesquisas e utilizar alguns filmes de ficção científica como referência para compor a personagem. Estou tendo como referência o filme Ghost in the Shell, uma série sobre robôs e morgão, além de ler livros. É uma pesquisa grande, disse a atriz no início da trama.